E hoje a gente recebe a banda Scream, que chega com o melhor do pop rock. É isso mesmo, Sérgio Rangel. Boa noite. É isso aí, Adriana. Boa noite pra você, boa noite pra quem está em casa. Tempo chuposo lá fora, nós estamos aqui no estúdio da Rádio Sim, mas na esquina da Reconios não tem tempo ruim. E a nossa convidada dessa sexta-feira é a banda Scream. Sei pra onde, sei o que buscar, pra te ter perto de mim. E é então te levar ao meu lado pra qualquer lugar pra dizer. E a paz, seja como for, pra nós, vem trazer o amor. Beleza, agora a gente vai conversar com o Nicolas, que é o vocalista da banda. Boa noite, Nicolas. Boa noite. Primeiro, apresenta-se, rapaziada. Quem é aqui na banda? Lucas Pedruzzi, guitarra, violão. Lucas Pego, bateria, vocal de apoio. E Nicolas, vocalista e guitarrista. Lucas, parece com você, irmão. Pois é, irmão gênio, cara. A música tá no sangue, é isso? É, rapaz, a gente deu sorte, né? Mas como é que a banda foi formada? Onde vocês se conheciam? Tem também o Pedruzzi. Fala pra gente, Pedruzzi. É, na verdade a banda foi formada pra um festival de colégio, né? Eu já era amigo do Nicolas, eu chamei ele pra formar. Depois a gente quis levar a sério, continuar. Eu chamei o Lucas e estamos aí até hoje. São quase quatro anos a banda tá indo bem. Então vamos ouvir mais um trechinho de uma música pra gente? Se a noite chegar e o sol parar de olhar Dei você aqui, dei você perto de mim Outra vez Outra vez Outra vez Bom, são músicas próprias, né? A gente pode ver que vocês tocam o que vocês escrevem, mas eu quero saber exatamente o que inspira você a escrever. Rapaz, entre tudo, a gente quer levar uma boa melodia pra galera. Então que essa música seja uma trilha sonora mesmo. Então a gente, por fato de ser cristão, tem a nossa fé, a gente quer levar essa boa mensagem mesmo a todos os ouvidos, a todas as pessoas. A música é do bem? Do bem, totalmente do bem. Beleza, agora tem algum artista que vocês se espelham? Cada um aqui tem sua banda favorita? Como é que é? Cada um tem só parte, cara. Eu gosto muito de John May, artista internacional. Ele gosta de Bon Jovi, nacional, escracho. E ele tem um gosto mais alternativo, de tudo um pouquinho. Bande é uma banda de quase quatro anos e que tem uma música de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa música, por que ela é especial e o nome dela. Pois é, o nome da música é Sua Canção. Ela é especial porque a gente queria colocar ela primeiro, porque ela é a que gruda mais, porque a gente colocou mais mesmo o empenho mesmo, entendeu? Beleza, então vamos ouvir um pouquinho dela? Vamos lá. O que sabe perder Foi a maneira de achar Que era você Minha razão para ficar Quando o vento assim chegar Será hora de partir Meu caminho vou trilhar Percorrer qualquer estrada Quando tudo acabar Ao seu lado eu vou estar Me deu uma vida pra sentir Ontigo pra sorrir Quando não havia ninguém Mas você estava bem Ah, lhe deixe tudo pra depois Hoje vai ser só nós dois Esqueça seus problemas E ouça Sua canção É isso aí Adriana, nós voltamos com você Hora News fica por aqui Pra você um ótimo final de semana Record News, jornalismo, 24 horas de plantão Fecha os olhos e acordo nesse mundo Onde tudo é claro e onde tudo é escuro O caminho entre estrelas e planetas É algo que me leve a ter Me perder Seria um planeta Voar pela galáxia Onde é justamente fica E onde são no planeta É música de planeta A música de planeta É música de planeta É música de planeta É música de planeta É música de planeta Oh, 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 oh ком Amém.